O fim justifica os meios Homens ofendem por medo ou por ódio Como é perigoso libertar um povo que prefere a escravidão Um povo corrompido que atinge a liberdade tem maior dificuldade em mantê-la O tempo lança à frente todas as coisas e pode transformar o bem em mal e o mal em bem Uma mudança sempre deixa o caminho aberto para outras Se seu melhor cavalo quebrar a perna, abandone-o Se seu melhor amigo trair, esqueça Os homens são tão simples que quem quer enganar sempre encontra alguém que se deixe enganar Governar é fazer acreditar É fácil persuadir o povo de algo Difícil é manter essa persuasão Grande dificuldade pede grande disposição As pessoas ofendem mais a quem amam do que a quem temem A liberdade consome a si mesma, pois sua força acaba logo Os que vencem não importa como vençam, nunca conquistam a vergonha Uma mudança deixa sempre patamares para uma nova mudança Os homens prudentes sempre sabem tirar proveito dos atos a que a necessidade os constrangeu Eu creio que um dos princípios essenciais da sabedoria é o de se abster das ameaças verbais ou insultos Quanto mais próximo o homem estiver de um desejo, mais o deseja E se não consegue realizá-lo, maior dor sente Todos os profetas armados venceram e os desarmados foram destruídos Os homens, quando não são forçados a lutar por necessidade, lutam por ambição Quando um homem é bom amigo, também tem amigos bons A sorte, para dominá-la, é necessário bater nela e contrariá-la Em política, os aliados de hoje são os inimigos de amanhã Não desejaria jamais cair por acreditar encontrar quem me levante Para punir, use terceiros e para elogiar, apareça Divisão interna só beneficia o inimigo Mais importante do que ser, é parecer ser Os preconceitos têm raízes mais profundas que os princípios Os homens esquecem mais rapidamente a morte do pai do que a perda do patrimônio Mas a ambição do homem é tão grande, que para satisfazer uma vontade presente Não pensa no mal que daí algum tempo pode resultar dela Dizem é verdade aqueles que afirmam que as más companhias conduzem os homens à força Nunca foi sensata a decisão de causar desespero nos homens Pois quem não espera o bem, não teme o mal Toda a ação é designada em termos do fim que procura atingir Deve ter em consideração os grandes, mas não se fazer odiado pelos pequenos A melhor fortaleza que existe é não ser odiado pelo povo Pois mesmo que possua as fortalezas, se o povo lhe odiar, elas não te salvarão Nunca se pode tentar fugir de um inconveniente sem esbarrar em outro Todavia, a prudência consiste em saber distinguir as qualidades dos inconvenientes E tomar ao menos ruim por bom Os homens estão mais presos às coisas presentes do que as do passado E quando nas presentes se encontram o bem, dele usufruem e não procuram dar importância ao passado O homem não se desvia de sua tendência natural E se obteve êxito seguindo um certo caminho, não se persuade abandoná-la É um vício comum a todos os homens o não se importar-se com a tempestade no pendurar da bonança Qualquer um vê o que você aparente ser Poucos conhecem o que você é de fato A maneira mais fácil de crescer é se cercar de pessoas mais inteligentes que você Não é nada mais difícil ou perigoso do que tomar a frente na introdução de uma mudança Alguns pensam que eu deveria ensinar aos homens o caminho do céu Mas eu preferiria ensinar-lhes o caminho para o inferno Assim eles saberiam como desviar-se dele É fraco o meio de defesa que não depende de ti E somente são bons, certos e duradouros os meios de defesa que dependem de ti mesmo e do teu valor Os homens cometem o erro de não saber quando limitar suas esperanças O ser humano é um animal político O homem é necessariamente governante ou governado Deve fazer-se chefe e defensor dos vizinhos menos poderosos Alguns meios trazem a conquista do poder, mas não a glória Para conquistar algumas coisas, não se é preciso ter grande valor nem grande fortuna Mas sim uma astúcia afortunada Pouca prudência pode induzir os homens a optar por coisas que de momento têm sabor agradável Mas que internamente são repletas de veneno Deve exercitar-se mais nos períodos de paz que nos tempos de guerra O primeiro método para estimar a inteligência de um governante É olhar para os homens que têm à sua volta Para bem conhecer o caráter do povo, é preciso ser príncipe E para bem conhecer o do príncipe, é preciso pertencer ao povo Não é a intenção que valida um ato, mas seu resultado Empreendedores são aqueles que entendem que há uma pequena diferença entre obstáculos e oportunidades E são capazes de transformar ambos em vantagem Dê poder ao homem e descobrirá quem ele realmente é A política tem pelo menos duas caras A que se opõe aos olhos do público e a que transita nos bastidores do poder Deve-se prever a desordem para facilmente poder remediá-la Pois se aguardar a sua aproximação, o medicamento chegará tarde demais E a doença terá de se tornado incurável Os homens amam conforme sua vontade E temem conforme a do príncipe Um príncipe sábio deve se apoiar naquilo que depende de sua vontade E não naquilo que depende da vontade de outros Se tiver bons exércitos, sempre terá bons amigos Há três tipos diferentes de mente Uma compreende as coisas sem ajuda A segunda compreende as coisas demonstradas por outros A terceira nada consegue compreender, nem com a assistência dos outros Porque a todos é concedido ver Mas a poucos é dado perceber O desejo de conquista é algo natural e comum Aqueles que obtêm sucesso na conquista são sempre louvados E jamais censurados Os que não têm condições de conquistar Mas querem fazê-lo a qualquer custo Cometem um erro que merece ser recriminado Arruína-se quem é instrumento para que o outro se torne poderoso Porque esse poder é dado pela astúcia ou pela força E ambos são suspeitos a quem se torna poderoso Existe uma distância tão grande entre como se age E como deveria agir Que aquele que despreza o mundo real para viver no mundo imaginário Encontrará antes sua ruína do que sua salvação Olá pessoal, tudo bem? Eu sou narrador oficial e criador do canal Citando Pensamentos Sábios Muito obrigado por entrar no nosso vídeo Espero que vocês gostem de cada citação Se isso ajudar vocês, deixe seu like Ative o sininho das notificações E se inscreve no nosso canal